Música Ela vem chegando, ela vem chegando Feliz vão esperando, vocês? Feliz vão esperando A espera é difícil A espera é difícil Mas eu espero cantando Espero cantando Mas ela vem chegando Ela vem chegando Feliz vão esperando Feliz vão esperando Eu sei que a espera é difícil A espera é difícil Mas eu espero sambando Espero sambando Menina bonita com céu azul Ela é uma beleza É o amor essa menina A alegria da minha tristeza Mas ela vem chegando Ela vem chegando Feliz vão esperando Feliz vão esperando Eu sei que a espera é difícil A espera é difícil Mas eu espero cantando Eu espero cantando Mas ela vem chegando Mas ela vem chegando Ela vem chegando Feliz vão esperando Feliz vão esperando Feliz vão esperando Eu sei que a espera é difícil A espera é difícil Eu espero sambando Espero sambando Pois uma flor é uma roda Uma flor é uma roda É um amor essa menina Essa menina é o meu amor Zazueira 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 Eu disse Zazueira Vocês vem! Zazueira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL